Olá! Você que curte o canal, deixe o seu like. Ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Para tocar essa música, você vai usar o Sol maior, o Dó maior, o Ré com sétima e o Mi menor. Esse ritmo tem quatro movimentos. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o indicador de novo e sobe o indicador. Fica assim. Um, dois, três, quatro. Vamos adorar a Deus. Aleluia! Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão. Porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos tocar a introdução devagar e um pouquinho da música. Dó maior, Ré maior com sétima e coloca o Sol e canta. Vamos adorar. Muda para o Mi menor. Adeus, aleluia! Agora o Dó. Vamos adorar a Deus. Agora o Dó. Vamos adorar. Ré com sétima e a Deus. Volta para o Sol. Vamos invocar a mim menor seu nome. Dó maior, Ré com sétima e a Deus. Vamos adorar. Ré com sétima e a Deus. Ré com sétima e a Deus.